Olá, tudo bem? Sou Ricardo Donizete, sou da loja Quero Instrumentos, estou aqui para fazer um videozinho do fagote que eu tenho à venda, que é o fagote da marca Oscar Adler e, obviamente, já vou fazer aqui abrindo o instrumento e já dizendo o seguinte, que o objetivo desse vídeo é de tirar todas as suas dúvidas em relação à compra de um fagote. Sei como é difícil comprar um fagote, então, meu objetivo primordial é de tirar todas as dúvidas para que você possa comprar com total segurança. Veja bem, esse aqui é um fagote que já foi nosso, nós vendemos e aí o músico agora decidiu comprar um Schreiber superior e aí ele fez o negócio conosco e deixou isso aqui de novo como parte de pagamento. É um instrumento muito legal, Oscar Adler é um dos instrumentos de referência na fabricação de fagotes e, obviamente, esse modelo é um dos mais indicados. Para você que vai tocar na igreja, é um baita instrumento, você vai ver que é um instrumento legal demais para você tocar no dia a dia e, assim, foi feito... tem várias personalizações muito legais que eu vou te mostrar um a um em rápidas palavras. O seguinte, logo de cara, você não vê trinca, hairlines, nada do tipo em relação a esse instrumento. Você vê que está bem íntegro, foi feito um trabalho de verniz na madeira toda, diferenciado de espaçagem, mas, assim, quantas trinca, hairlines, nada do tipo. Está em perfeitas condições. Você vê que o instrumento é bem diferenciado. Eu, que já trabalho há muito tempo com fagotes, você percebe que é um fagote diferenciado nos acabamentos, no sistema do chaveamento. Como você pode ver, ó, tudo perfeito. Talvez tenha alguma na chave, no níquel em si, deve ter alguma outra marquinha de dedo, alguma coisa do tipo, mas sapatilhamento novo, tá? Isso é legal. O antigo músico, antes de entregar o instrumento para mim, ele fez todo esse trabalho, ele falou que o instrumento está em perfeitas condições. Você pode ver aqui, tem esse buraquinho, para quem, às vezes, pergunta, mas que buraco é esse? É o buraco da balança. Depois eu vou mostrar. Deixa eu mostrar agora. A balança facilita bastante para tocar, tá? É mais ou menos assim, tem que prender ali, mas facilita bastante para tocar em pé ou até mesmo sentado. Isso é uma ferramenta primordial. Muitos músicos gostam e foi feita essa adaptação pelo antigo músico. Aqui também se percebe que tem esses metais aqui, que foram feitos reforços para evitar trinca, alguma coisa do tipo. Isso, obviamente, enobrece ainda mais o instrumento. Campana, em excelentes condições também, como de padrão, tá? Tudo em ordem com ela, muito bonita, diga-se de passagem. E também tem a parte aqui do tenor e do baixo, eu já vou falar junto, porque tem uma travinha aqui. Deixa eu já até acionar a trava aqui. Perfeito? Ó, legal que tem essa travinha aqui. Isso facilita bastante para quem vai tocar, ó. Daí não precisa ficar segurando essa chave. Você passa o dedo aqui, ela fica travadinha. Qualquer coisa, na pior resposta, você vai lá, mexe aqui com o dedo, ela destrava, você continua a tocar. E o legal, ó, tem o ré agudo, o recurso do ré agudo nesse instrumento. Não só o recurso do ré agudo, mas como o do mi agudo. Legal, né? Então, assim, o instrumento fica mais, como posso dizer para você, mais completo ainda. Tem também um detalhe importante, que eu não sei as notas, confesso que eu não me recordo, mas em vez de você acionar aqui, você consegue acionar aqui a chave. Isso aí também foi feito na adaptação. Então, ou seja, super normal, muitos músicos fazem esse tipo de adaptações para deixar o instrumento mais confortável para se tocar. Então, quem vai comprar o instrumento, espero que seja você que esteja assistindo esse vídeo, vai estar levando todo esse pacote, literalmente aí, com todo esse trabalho feito, sem precisar de muitos esforços. Perfeito? O que mais que eu tenho a dizer aqui? O que acompanha o instrumento? Acompanha o balancinho, como já foi falado. O passarinho, o passarinho também é maior, né? Normalmente tem uns passarinhos menores. Esse passarinho é maior, dá mais conforto para se tocar. Até isso também foi pensado. Vem também uma paleta Jones, Medium Soft. Uma paleta leve, para quem já toca, sabe que é leve, mas se você está começando, é a paleta primordial para você. Acompanha uma correia de pescoço, simples, mais funcional. Uma funelinha para você fazer o nosso merchan. O bocal está aqui. Na verdade, tem dois bocais aqui. Na verdade, esse aqui é o bocal do instrumento, que é o original. Esse bocal aqui nós estamos vendendo à parte, caso você queira comprar. É um bocal Lapichner. Muito legal também, perfeito? O que mais? Acompanha também esse estojo da marca Bessa, uma marca brasileira, que fabrica estojos muito legais. Está um pouco usado, mas em excelentes condições ainda. Dá para você colocar inário, bíblia, bastante coisa. Tem a alça para você carregar como se fosse tipo mochila. Bem compacto. Gosto muito desse estojo. Confesso para você que depois do Marcos Bona, que também é bem caro, mas também obviamente muito legal também. Mas esse aqui é um dos mais pedidos aí pelos músicos agotistas brasileiros. Perfeito? É isso que eu tenho para passar para você. Caso tenha alguma dúvida, estamos aqui prontamente para lhe ajudar. Muito obrigado. Deus abençoe. E ótima escolha. Obrigado.